Programa Casa Estilo e Design, oferecimento, nova revestimenta, coisas da casa, Sazman Lighting Solution, Azul e Design, IT, ambiente inteligente. No ar, Casa Estilo e Design, decoração, moda, gastronomia, estilo e qualidade de vida no litoral. Hoje diretamente da Santos Arquidecor, a sua 19ª edição, até 3 de novembro. De terça a domingo, das 15h às 22h, na Voluntários Santistas, número 24. É como o programa Casa Estilo e Design, imperdível. Azul e Design, decoração de interiores. Porque as belas coisas, devem ser vividas. Azul e Design e decoração de interiores. Asas da Criatividade. Vem conhecer um lugar especial só pra você. Vou nascer com o inferno, pensando em você, você maravilhosa, seu jeito de ser. Vou nascer com o inferno, pensando em você, você maravilhosa, seu jeito de ser. Vou nascer com o inferno. Você precisa conhecer a nova revestimenta, surpreendente. It, ambiente inteligente. O mundo mais belo está à sua espera. Sua casa, com a sua cara. Pare de sonhar e venha. It, lifestyle. Shopping Praia Mar, segundo peso. Saindo. Aisar. Saindo. Saindo. Onde? Saindo. Naisar. Saindo. Saindo. Naisar. Décima nona edição da Santos Acdecor, a Adega Lounge Charutaria, com a Graziane Oliveira. Graze, eu chamo ela de Graze, viu? É o mais carinhoso que a gente tem, né? Mas olha que espaço encantador. Primeiro num contexto de que as pessoas se reuniam, é um espaço agregador, na verdade, que você criou. Sim, é um espaço para receber os amigos, né? É uma adega diferente do que em mostras as pessoas têm visto uma proposta de uma adega enclausurada, fechada. Aqui não, é uma adega que tem um laude e anexada a ela tem uma charutaria, que foi uma proposta que nunca antes esteve na Santos Acdecor. Totalmente inovador, né? A gente percebe, a gente imagina que é um espaço que esse seria, ele é claro, tem um pouco essa cara masculina, né? Mas hoje o público feminino também frequenta muito, né? Esse tipo de ambiente. E eu vi que você foi, conseguiu harmonizar as duas linhas, né? Vamos dizer assim, de ideias, né? Sim, você falou, ah, essa cara mais masculina, mais o público feminino. Para mim, a surpresa, eu descobri aqui na adega que existe grupos de charuteiras. Eu sabia. Você não sabia? Eu sabia disso. Existe mesmo. É, eu sei dos homens charuteiros. Agora as mulheres, e é um grande número, elas começaram a frequentar a adega e combinar, e vir e falar, ó, meus parabéns, e passar essa, não, tem vários grupos de charuteira, ó, tem até nomes os grupos da charuteira. Eu achei isso formidável. Isso é muito legal, porque o decor vai de encontro à realidade que a gente vive no dia a dia. Coisas que, às vezes, a gente desconhece e que acaba criando, trazendo a oportunidade de tomar contato de verdade, né? Eu percebi, no contexto do teu projeto, uma harmonia muito grande entre os espaços, não é? Tanto os internos quanto os externos. E uma coisa muito bacana que eu senti, que eu percebi, o espaço interno, ele não é tão grande. E fica viável mesmo para quem tenha, né, quem tenha espaços reduzidos, e você consegue até criar esse ambiente. Exatamente, Cláudio. A proposta da adega foi criar uma proposta diferente, de que você pode estar e você degustar e beber seu vinho dentro da adega. E receber seus convidados dentro da adega. Muito legal. Para isso, a gente tem até um apoio, com duas banquetas ali, que você pode vir e degustar de um vinho e estar dentro da adega. Não pegar o seu vinho e ir para a sua sala para degustar, como tradicionalmente as pessoas fazem. Então, foi uma proposta diferente. Legal. Bom, vamos passear um pouco por essa adega para entender o contexto do projeto, que eu acho bacana que os nossos amigos e amigas de casa entendam um pouco o que aconteceu. Você trouxe tendências fortíssimas, né? Principalmente no padrão de cores, que você usou. Berinjela, um amarelo, esse amarelo ouro, preto. Você trouxe um cinza forte, fechado, né? E a madeira de demolição, que vira um charme. Sim, exatamente. A madeira de demolição foi para passar esse estado rústico, né? Da adega e o charme de viver a peramar pode ter um bom vinho, mas de uma forma bem rústica, né? Então, a ideia do DEC também, deixar madeira natural, bem rústico, foi tudo para transmitir essa ideologia do projeto. As cores também, como você disse, com esse amarelo, gritante, foi para criar esse charme meio diferente, que não é uma adega tradicional, uma adega de São Paulo, de Campos do Jordão. É uma adega do litoral, bem diferente. Legal. É justamente esse lounge, o gostoso, cobertura de bambu, que dá esse aconchego. O mobiliário externo dá isso, traz essa maneira de convivência, de criar cantinhos de convivência, que é isso que você criou. Lá dentro da adega, uma área mais intimista mesmo. E na área externa, nessa área de convivência, a possibilidade justamente de criar os seus grupinhos, os seus bate-papos, isso a gente percebe que virou também um point aqui, né? Os eventos, muitos eventos acontecem aqui. Sim, exatamente. A gente tem uma área aberta, para quem quiser ficar à vontade, até para os charuteiros também, né? Que tem os dias que eles frequentam, com o horário marcado. E a área coberta, que é o lounge ali, para a pessoa ficar, conversar, é uma área de bate-papo, de estar. A área interna da adega, que é um espaço mais descontraído, mais, porém, aconchegante. E eu vou te falar que é o menor espaço, mas é o espaço que as pessoas mais gostam de estar. Sem dúvida. Esse ano, a Santos Acredecor tem um pouco isso, dessa ambientação externa, com o jardim e tal. E você acrescentou, pontuou de uma maneira muito gostosa, esse recanto, né? Que é, que ficou realmente a adega lounge, né? Tenho certeza que para compor todo esse ambiente, muitos parceiros, muitos apoiadores, né? Sim, eu tive 22 apoiadores, patrocinadores, fornecedores. Eu gostaria de agradecer os meus fornecedores, os patrocinadores, que fizeram desse espaço uma realidade. A Guido Lustre, a Cártel, com as suas cadeiras, a Azuri, com a sua área externa, aquela vez. A Bambu Home, com a sua cobertura de bambu, que ficou magnífica, fantástica. A Magnata Móveis, com o seu deck de madeira, que ficou a cara da deck, o rústico. E o Lar Grill, que forneceu as lareiras daqui da mostra. A F Litoral, que colocou essa TV aqui no espaço externo da adega e todo o som para criar um clima aconchegante. A House Decor, com seus papéis de parede, que ficou formidável. A Bentec, que forneceu todo o mobiliário, que fez planejados e fez esse móvel que todo mundo chegou e falou É macenaria? Não, não, é planejado. Planejado também evoluiu. Eu tive o apoio de macenaria aqui da Caio Design, que fez toda a faixada da adega. Agradeço o Monteiro, que fez as letras, caixas aqui da adega, que não são espelhos. Isso é um acrílico espelhado, bem diferente. Muito legal. Todo mundo pergunta. Agradeço a Casa Valduca, que forneceu os vinhos. O Laticínio Marcelo, que promoveu os eventos aqui de queijos e vinhos, junto com a Casa Valduca. Agradeço a Landis, que emprestou toda a decoração da adega. A Caioa, que deixou esse espaço formidável, com esse tapete incrível, que ela teve a felicidade de me fornecer para compor o espaço. A Espaço Cerâmico, que forneceu o piso. O Azulvo Paisagismo, que fez desse espaço mais agradável ainda, com esse paisagismo espetacular. Enfim, a todos que colaboraram nesse espaço, que você mesmo acompanhou nas edições, venham filmar a gente na obra. Não foi fácil, tem que ser parceiro, tem que ser fornecedor, tem que estar ali. Tem que ser um bom empresário, um bom empreendedor, para querer e fazer acontecer. E acho que mostra que tem bem isso. Mostra, tem essa transmissão, esse lado diferente, que você não vê na casa do cliente. Porque o cliente fica meio... Alguns até fazem. Agora, é difícil deixar o arquiteto fazer o que ele quer, né? É verdade, é verdade. Então, a mostra, a gente, uma vez por ano, tem essa possibilidade. Esse exercício, que vai... Lógico, todo exercício é criativo. Mas aqui, você tem essa liberdade, né? Essa leveza de poder criar exatamente o que você imaginou, visualizou. Olha, o espaço é fantástico. A gente recomenda que venham, visite, mas passem um tempinho, olhem cada detalhe. Porque é isso que faz a diferença de um projeto. Ter 22 apoiadores significa, realmente, essa preocupação, né? De não deixar passar nenhum detalhe, para que, realmente, o conjunto fique perfeito, impecável. E aqui, que é um espaço funcional, né? A gente percebe que tem esse clima gostoso. E essa arquitetura de felicidade, que a gente gosta de dizer. Parabéns, Grazi. Feliz de ver, né? Esse teu espaço. E daqui a pouco tem uma outra novidade. Ela vai estar conosco num outro evento, mas a gente conta em outro momento. Parabéns. Obrigada. Eu que agradeço estar aqui, novamente, com você, Cláudio. Muito obrigada. Faça um beijo? Pode. Obrigado. Obrigado. Sua Casa Delano está de casa nova. E a nova loja vem com ambientes para vestir a sua casa com beleza, requinte e sofisticação. Todo o charme do mix entre moda e arquitetura em móveis planejados, especialmente para você. Sua Casa Delano, em novo endereço, Avenida Washington Luiz, 531 Vila Rica, Santos. Delano Home Styling. A moda veste sua casa. Sua Casa Delano. Shirley Vaz Vedovati. Arquitetura em interiores. A garantia de uma obra tranquila. Sua obra com final feliz. SESMO lighting solution. Nova revestimenta. 40 mil itens em soluções para casa. Mil metros quadrados de conforto e atendimento diferenciado. 23 ambientes decorados por 29 dos mais conceituados profissionais da região. Você precisa conhecer a nova revestimenta. Surpreendente. Azuri Design e Decoração de Interiores. Porque as belas coisas devem ser vividas. Azuri Design e Decoração de Interiores. Asas da Criatividade. Vem conhecer um lugar especial só pra você. It. Oriente Inteligente. O mundo mais belo está à sua espera. Sua casa com a sua cara. Pare de sonhar e venha. It. Lifestyle. Shopping Praia Mar. Segundo Piso. Coisas da casa. Diferente de tudo o que você já viu. Elegante. Sofisticada. Contemporânea. Venha e surpreenda-se. No Gonzaga. E Praia Mar Shopping. Coisas da casa. Acessoria e decoração. 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 Tchau, tchau.